Estou fechada numa bolha, espero que a bolha aguente Que a rosa está tempestada, espero que a bolha não aguente Diz que a fé move montanhas, diz que a esperança faz viver Que a cantar não se espanta, que o amor os enche de poder Canto à coragem dos que avançam, apesar do seu temor À resistência dos que aguentam, à força dos valentes Aos que cantam a enganar de dor Canto à coragem dos que avançam, canto à guerra e ao valor Canto a todos os que cantam A dançar em cada bolha, a andar às voltas a saudade À procura de um lugar, para lá na tempestade Diz que a fé move montanhas, diz que a esperança faz viver Que a cantar não se espanta, que o amor os enche de poder Canto à coragem dos que avançam, apesar do seu temor À resistência dos que aguentam, à força dos valentes Aos que cantam a enganar de dor Canto à coragem dos que aguentam, canto à coragem dos que avançam Canto à coragem dos que aguentam, canto à coragem dos que aguentam, canto a todos os que cantam Canto à coragem dos que aguentam, canto à coragem dos que stays